Você sabia que para produzir um conteúdo para a internet não é tão fácil assim? Exige muita preparação, preparação do conteúdo e preparação de todo o cenário em volta. Imagina você escutar, assistir um vídeo da internet assim. Pois é, nós nos esforçamos muito aqui nos bastidores para preparar o conteúdo e tudo em torno para trazer para você todo esse conteúdo maravilhoso que você está desfrutando. Se você já é uma pessoa que apoia o nosso trabalho, nós agradecemos bastante. E se você ainda não apoia, então temos uma novidade para você. Você sabia que por um valor módico de um cafezinho por mês, você pode ajudar a impulsionar esses vídeos e esse canal para levar o monoteísmo a toda a população brasileira? Acesse aqui embaixo, tem botão Seja Membro. Clique aqui e participe do nosso canal. Você também terá acesso a muitos vídeos exclusivos e inéditos na internet sobre teologia judaica e estudos bíblicos. Então, nós contamos com seu apoio. Até lá!